Você que está sempre recebendo visita tem que ter um lugar especial para acolher bem essas visitas. Isso vai te fazer mais feliz, porque ser bom anfitrião agrada a qualquer pessoa, não é verdade? Vem para o Interdomos Láter, compra um sofá-cama assim, ele se transforma numa cama de casal em poucos minutos e leva conforto para quem quer que seja na sua casa. Aliás, você que não recebe visita, mas tem aquele quartinho que você fez como sala de TV, também precisa de um sofá-cama. Porque você já imaginou, você está assistindo televisão sentada e de repente você fala assim, ah, cansei, quero deitar. Você está sentada, quer deitar? Vai, deita, deita. Olha, três parcelas de R$159 vira uma cama de casal ou R$458 da vista, mais prático e impossível. Aqui do lado, outro modelo por três parcelas de R$198 ou R$570 a vista. Ainda tem a parte, olha, reclinável, gente, para te deixar com mais conforto ainda. Por favor, compra, porque vale a pena. Aqui, olha... Mesmo, só que tem braços. Três parcelas de R$228 ou R$667. A Bc, deixa assim que agora eu vou terminar deitada nessa maravilha. Senta aqui do meu lado, Iara. De segunda a sexta das 9h às 8h, no sábado das 9h às 6h, domingo das 10h às 6h. É ponta de estoque, descontos são de até 50% e o endereço é Lava Pés, número 6, no Cambocinho. Telefone 278-6722. O telefone já está tocando, que bom que você está ligando. Liga e faça boa compra, né? Porque a ver televisão com esse conforto é tudo que você merece.